Meikilo mais lindo do mundo do Trap, saque de volta hoje com vocês para trazer aquele vídeozão malado Hoje é dia de reaction, o reaction do Dimas, com som que leva o nome de Astro Então bora vir aqui com o papai, eu sempre peço a vocês também, fortalecer o corre do Meikilo Avelão desde o começo do vídeo, clica no primeiro link na descrição, dá um like cabuloso, dá uma visualização monstra E já deixa o seu comentário pesado falando que veio por mim para fortalecer o corre do menor aqui Então quem puder estar ajudando isso, agradece a família Segundo o link nada mais é do que o meu contato com a divulgação, se você quiser fazer react, story com nós e tudo mais, chama lá no e-mail Vem com o papai e bora ver de que que pega Vamos ver aqui como é que tá esse som Beira Rio Cultural, Dimas Bora ver como é que tá esse trabalho Vamos ver como é que tá a track do menor Balançar Chora Ó, o flowzão menor de casa, tá ligado? Da hora Caralho, gostei do flow do moleque E ele casado também O menor só tá mordendo um bagulho no vento ali, não entendi Tô suando Choco check tennis na piscina 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 Offline, então me liga mais tarde, baby One Fire, baby Super estiloso e camuflado só no porte de Gucci, baby One Fire, baby Dima solto o ano e eu jogo Jack Daniels up-sino Jogo Jack Daniels up-sino Da hora, pesada a track, cliquinha também, tem aquele naipe E essa mina sabe que eu tô bem Fazendo dinheiro sem esforço Provo hit-hash só pra relaxar Lixo em off-sal não pode emocionar Eu já tô melhor do que devia Só que o Nego Beast tá em cima E essa mina já entrou no clima Hit-hash só porque mais tarde eu tenho um show Da hora, Barbzona mostra Pode crer, Dimas Bora comentar pra vocês aí o que a gente achou do som do Dimas Astro Sentimento de alegria, euforia e tudo mais Claro que a Lady também é mexe fechada ali por lado um pouco relacionado a mina e coisa tipo Mas ficou top Gostei também do clipe, né? Várias transições ali com algumas artimanhas bem simples Ficou um bagulho bem legal, muito bem feito E pra mim o somzão da hora demais O moleque mandou muito, tem muito talento aí na track Só precisa daquele famoso alavancão pra estourar Tá ligado? E mano, parabéns aí, Dimas Seu som ficou foda, fi Na moral mesmo, gostei demais aí Também a questão que eu quero ver Produção do Wave 9B, tá ligado? Da hora pra caramba, mano E captação de vídeo do Marlon Cates Da hora, família Vamos fortalecer o corre do menor daquele naipe? Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Dá uma visualização monstra E já deixa o seu comentário pesado Falando que veio por mim Pra nós fortalecer o corre lá Cabuloso do menor Tá ligado? Vamos comentar lá Porque o meu comentário eu já deixei, demorou Cola lá Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando soltar aqui o jogo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link aqui na descrição Nada mais é do que o meu contato Pra divulgação Se você quiser fazer react, stories Divulgação em geral com a gente Chama lá no e-mail marcosantescontato Arroba gmail.com E o segundo link Nada mais é do que o meu canal de vlogs Demorou? Então é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo, menor